E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra falar um pouquinho do que é B2W. Eu sei que muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas já até vendem hoje dentro da B2W, mas tem muita gente que não conhece o universo fora, né, fora do mercado livre. Então quando a gente fala do marketplace, o segundo marketplace com o maior resultado hoje e que tá crescendo demais, aproveitando vários pontos hoje dentro do mundo dos marketplaces, é a B2W, tá? Tem surgido muitas dúvidas nas minhas lives, pra quem não sabe eu faço live todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia, no meu canal do Instagram, tá aqui embaixo pra você poder me seguir, participar com a gente, onde eu levo convidados, faço as lives sozinhas também, as lives sozinhas são lives de tirar dúvidas mesmo, onde você pergunta suas dúvidas e eu vou tirando as suas dúvidas, tá? Dura em torno de meia hora, uma hora e enquanto você almoça você pode me assistir. Mas vamos lá. A B2W tem crescido demais nos últimos tempos, porque ela tem principalmente incentivado demais a parte logística, tá? Hoje quando você entra dentro do... Quem é a B2W, né? A B2W é responsável pela Americana, Submarino e Shoptime. Então quando você vê qualquer pessoa vendendo dentro de um desses três canais, ela apenas entrou pra vender na B2W e ela passa a ter todos os anúncios dela nesses três canais. Isso é um poder gigantesco, porque a gente tá falando de um dos três, vamos falar, que estão entre os maiores sites de e-commerce do Brasil. Então, Americanas, Submarino e Shoptime, tá certo? Então quando você entra pra vender lá, eu tenho dois vídeos que eu vou deixar no final indicando, que é um pouquinho sobre o que é a Buy Box da B2W e também como calcular o seu preço, como que funciona o cálculo do preço na B2W, tá certo? Eu vou deixar isso por final, mas a B2W tem incentivado demais a logística. Então hoje, quando você entra pra vender na B2W, você paga uma comissão e você tem três formas de envio do seu produto, tá certo? A primeira forma, se o seu produto atende medidas padrão do correio, né? Que até o limite do correio ali, 1,05m na maior medida, somatória total de 2m ou 30kg, tá certo? Então se atende a essas medidas, você se encaixa na B2W entrega e eles têm o B2W entrega coleta by direct, tá? Então o B2W entrega funciona como vocês já conhecem, você ganha uma etiqueta pra ir no correio postar, tá bom? Então você vai tirar aquela etiqueta, vai colar no seu produto e com o contrato da B2W. Se ficar mais caro, mais barato, eles ficam com toda essa conta, a única coisa que você tem que fazer é configurar corretamente o peso e a medida do seu produto lá dentro, tá certo? A segunda forma que a B2W entrega coleta by direct, nessa forma, você vai ter a coleta da transportadora direct log na sua casa, tá? Na sua empresa. E isso é sensacional, tá bom? Então essa é a outra forma, você ganha uma etiqueta também e aí eles determinam se vai de correio, se vai de transportadora, mas a ideia deles é que sempre siga de direct log. Às vezes acontece de um redespacho numa cidade ou numa área de risco ser feita lá na ponta no correio, tá? Porque é uma transportadora, funciona igual uma transportadora. Ou quando o seu produto não se encaixa nas medidas do correio, você tem a oportunidade via software por exemplo, via Frenet, que eu vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês, de configurar a Frenet junto com o seu hub de integração, tá? E calcular fretes via transportadora. E isso é mágico, isso é muito mágico. Eu vou deixar aqui pra você tanto o link da Frenet quanto o link da live que eu fiz com a Frenet pra que você veja. Nessa oportunidade de você colocar a frete via transportadora, você já tem uma superação quando a gente diz dos concorrentes aí, do concorrente amarelo, né? Vamos falar assim pra não ficar citando o nome. Mas você tem uma superação porque você consegue nos seus produtos que vão ter que viajar via transportadora responder um frete imediato pro seu comprador, tá certo? Então, assistam no final depois o vídeo da Buybox e assistam no final o vídeo sobre o cálculo de preço. Não esqueçam disso, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo também. É, seguindo. Quem pode vender na B2W? Que eu até devia ter falado isso antes, é que eu quis falar da parte logística porque eu sei que tá sendo uma dor imensa pra todo mundo, tá certo? E com essa parte logística, quando você entra na B2W, você tem um monte de produto teu a R$9,90. Eles têm usuários primes, né? Que são usuários que pagam R$79,00 ao ano pra terem frete grátis, Sui e Sudeste. Então, isso é sensacional porque o cara ganha em todas as compras dele se for entrega Sui e Sudeste, aonde tem o selo prime, o selinho pretinho com amarelo, ele ganha frete grátis, tá? Então, isso é do caramba, é sensacional mesmo. Eu, as coisas da minha casa, eu comprei todas na B2W, muito incentivado por causa dessa questão do usuário prime, eu sou o usuário prime lá dentro, tá? Agora, quem pode vender dentro da B2W? Qualquer pessoa pode vender dentro da B2W, desde que ela seja MEI e emita nota fiscal eletrônica, pessoas jurídicas, né, de todas as naturezas pra cima, sem problema algum. Podem vender dentro da B2W, tá? MEI tem um limite de R$15.000,00 vendido ao mês, aonde eles bloqueiam as suas vendas, né? Você vai receber, tudo certinho, mas eles param, fazem você parar de vender até virar o mês. Aí ou você evolui a tua empresa e passa por um regime de simples nacional, por exemplo, ou toda vez você vai ser bloqueado quando atingir R$15.000,00. Se a gente levar em consideração que o MEI pode vender até R$81.000,00, esse limite de R$15.000,00 mensal, tá tranquilo. E aí você vai ver, se você tá batendo esses R$15.000,00 na B2W, muito cedo, muito no começo do mês, evolui o teu negócio, passa pra simples nacional, vai começar a ter um imposto ali em torno de 4%, mas, meu, faz sentido pra você evoluir o seu negócio, tá? E depois a gente vai falar nisso no outro vídeo. Mas então pode, tá? Antes eles não estavam aceitando locais onde não pode ter inscrição estadual, como quando você vai pra MEI no Rio de Janeiro, MEI no Rio Grande do Sul, mas na última live que nós fizemos, tinham pessoas que foram aceitas, mesmo sendo MEI do Rio de Janeiro. Então eu não posso falar não dá pra entrar. Eles falavam que não dava, mas tem pessoas sendo aceitas sim. Tá certo? Então, se você não está na B2W, parta para a B2W, tá? Eu não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo sobre 5 canais, se você chegou a assistir, né? Eu fiz um vídeo sobre 5 canais além do mercado livre pra vender, e eu vou começar a trazer esses canais em vídeos semanais pra gente falar um pouquinho mais sobre todo o mundo dos Marketplace e essa evolução que tá acontecendo, e vou continuar falando sobre todos eles, já falei de OLX, vou falar de vários canais. Tá certo? Então, aproveite, se inscreva já na B2W, o link também tá aqui embaixo pra você se inscrever na B2W, tá? E tentar fazer parte desse Marketplace que tá despontando e tá chegando no MEI. agora, no final, eu vou deixar pra vocês aqui os dois vídeos que eu falei, que é o vídeo sobre preço, como que você calcula, e vou deixar o vídeo sobre Buy Box pra que você entenda como que é a disputa pelo botão de comprar dentro da B2W. Se você gostou, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, e o like ajuda o YouTube a entender que você quer receber os meus próximos conteúdos, então é muito importante que você deixe o seu like aqui. Tá certo? Um grande abraço pra você, conta comigo, tamo junto. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você, então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui. E aí